E aí Porque tipo, eu não sei o que que dá, porque o meu OBS não grava, pô. Quando eu coloco... Não, pô, o meu OBS ele faz live lisa pra caralho, tipo, como lisa. E tipo, os vídeos aí saem tudo travadão, tá ligado? Uma vez eu vi... É config, véi, config. É porque você colocou ele pra tá tudo configurado pra live, véi. Acima e avante! Ele deixou um alvo. Tá no ar? Pegou a parede, pegou a parede, pegou a parede. Pou! Ah! Ficando! Pra trás! Ah! 26 no... Tá com... A gente já vende. Fica um em cada bom, pô. Fica um em cada bom. Boa, jogo mais. Deixa eu coletar uns dados. Aí tipo assim, não viado. Tipo assim, eu já vi vários bagulhos que tipo... Às vezes é uma GT 1030, né? Sim, eu já tentei trocar, porque tipo, os cara falam tipo assim, ah... Quando tu... Quando eu gravo o vídeo, ele sai tudo travadácio, tudo errado, tá ligado? Aí o cara falou que geralmente ele colocava tipo, o OBS vinha configurado pra usar tipo, tudo no processador, tá ligado? E não usava placa de vídeo. Aí tipo, tinha como largar a gravação placa de vídeo, pra não... Sobrecarregar o processador e... Sua placa, ela não tem o... o aplicativo dela própria não, pra gravar? Não sei. Entrou! Foi! Me jerar bronzou! Rotaram, 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 rotaram! Look! Ó isso aqui... Spike plantar. Demandos eles até plantaram. Ikea't 1 ínime. Se fora ele vai se repay no lugar. Vou ver difusa, vou ver difusa! Urgaou! Aí eu tô防cada, sobriastação. Aí, sei lá, eu já tentei trocar, mexi nas configurações, isso porque eu não sei lá. Da vez, mano, pode ser a placa de vídeo. Tipo... Pode ser. Pode ser a placa que não esteja renderizando a um vídeo. Cara, faz muito tempo que eu não uso OBS, velho, depois que eu peguei a minha RG 580 eu só uso o Proib dela. Mas tipo, eu não sabia o que tinha, é que o meu tem um aplicativo da GT, que eu baixei tanto pra não ser inscrição do pod, que era mais na resolução, e ele travava com o nó do meu dedo, né? Sem carga! Vem a caia! Fua! Fui! Spike plantado. Pega o P, pega o P, pega o P, pega o P, pega o P. Eu pego, eu pego. De vez em quando eu faço live. Juntar uma grana pra comprar outra placa, velho. Depois eu vou vender essa minha. Eu, eu, eu... Essa minha é de 8. Foi no Aliexpress dela. Perem brincar, vamos brincar. 140 neon dentro do bomba já, pô. Ali é em conta. Boa! Vai lá, Gizzy! Tem gente ali! Spike plantada. Isso aqui já jogando, velho. Você quer o sapato da Kiki? Calê, qual é? Nem sapato você usa. Vou ficar B. 2B, 2B. Hora do camo. Colocando. Acima e avante. Sena, sena. Meio. Vários meio, vários meio, vários meio. Caiu. Spike no chão. Meio. Nossa! Tô puta! 40 no... Não te mede com a minha família, não. Que eu, velho. Spike botamos a... Porque são melhores. Ah, o Topocop. Que eu. A Gizzy tá no ar. Puta pra cá. Eles não tão prontos. Já entraram tudo aqui, velho. Tem 3D no bomb mesmo. Entendi. Voa lá! Spike plantado. Na moral, cê morreu. Tá contigo, Daniel! Último jogador vivo. Essa é um inimigo. Poder de fogo. Cando vigi. Vai lá, Gizzy. Vai lá, Gizzy. Inimigo no meio. Spike no chão. Meio. Sem carga. Casta um inimigo. Quero ver esse no ataque. A sentinela queima toda hora. Acima e avante. Sem carga. Explode eles, mostre. Tendo um B. Não entrar no cano. Cê foi bem. Sei exatamente onde você está. Demônio aqui. Tendo um B. Spike plantado. Último jogador vivo. Céu. Ele sabe que cê tá aí. Falou alguma coisa? Tô colocando vivo. Bora fazer e acontecer. A Gizzy tá no ar. A lingua batida. Nossa, velho. Spike plantado. Ótimo jogador vivo. Queria que os dois entrassem a linhadinha. A Gizzy. A Gizzy. A Gizzy. Comigo que eu DJ. Que dano mal. Carabé aí, pô. Correta bosta. Querem brincar? Vamos brincar. Fazer o quê? Vai lá, Gizzy. Ai, atiraram Tá contigo, mano Na moral, cê morreu Poxa, tomou tiro na cabeça Nossa, viagem 147 no chamber e 124 no safra, velho Olha isso Meu Deus do céu Vamos tentar de novo Depois, na hora de avançar Bora arrebentar ele Ah, velho, puxaram o dia Ah, o cara é o operator, velho Dizem no chão Última rodada deste tempo Oh, bora empantar Vamos ver a empantar Vamos ver Instalando o larmobo 7, tente manter a calma E, pô, lutaram bem, lutaram bem Boa, acima e avante Spike plantado Cara, tô engolhado, velho Péssimo jogador Mas a gente tem que avançar Meu Deus do céu, velho Sai Sai atrás aí, Gecko Vem, Gecko Paralho, velho Todo mundo foi assim Meu Deus do céu Troca de lado Com a gente Mas são mesmo iguais Mas a gente tem que entrar em risco Vai lá, Dizzy Correta, posse Cerca de se recarregando Não, nada Não, porta, Spike Spike no chão B Seguei, Spike Variável, eliminado Baixando, tô aqui Seguei, três Tá tudo bom, tá tudo bom Ação, inimigo Boa Que porra Tenta apontar no meio aqui, porque eu tenho um pixel aqui, pô Aponta no meio, ele é, aponta no meio Tem gente ali Ela não tá pronta Explode eles, bota Olha isso Aí, até ganho Já comigo, já comigo Planta Spike Planta Spike Planta Spike Pegando Planta Spike Recarregando Recarregando Spike plantada Banei o wing A Disney tá ali Tem alguém ali Atrás de sacos laranhos Pô do céu, velho, tô pinando pra caralho Se vocês plantarem aqui, é assim Mais ou menos eu tenho um pixel Eu fico aqui atrás Esqueceu a Spike, hein E aí, tira o maluco Tô com aqui no chão Maluco Carregando Ua, tu colocou mais Spike Spike no chão Tá Lá vai, Tarda Lá vai, Tarda Lá vai, Tarda Imagina, a gente põe ela rapidinho Tá parecendo muito quase Pô, né Álvaro O último jogador vivo Magistral Abra só umas 78 Bora ver, não Vou pegar Falaram... Conta aqui. Conta aqui. Conta aqui. Conta ali. Vai lá, Deasy! Deasy achou um alvo. No quarto. Não, pô. Era desplantável. Como que planta, cara? Mas tava tudo desmocado ali, pô. Meu bagulho deu e contando a gente recuado por que eu nem... Mas era só desplantável. As cara não ia avançar. Estava contigo, mãe! Seria ligou, não vi! Vai se fuder, velho. Pó, desculpa, 80 no P.E., pão. Wingman vai plantar, Spike. Spike rolando! Valeu, amigão! P.E.O. tá merda, pão. Cara, menina, a cabeça do indivíduo. Meu Deus, meu Deus. Eu tô sem nenhuma nessa. Na moral, cê morreu. Inimigo no ar. Boa lá! Nanaga! Recarregando. Cuidado, Costa. Jambio tá indo, Costa. Róspido! Inimigo no ar. Recarregando. Para desmocar. Wingman tá plantando. Casta um inimigo. Atrás deca de laranja. Aria limpa! Atira aí, cara. Tem um feuzinho aí, tem um feuzinho. Tá mentindo, velho. Meio ar. Então vou... Parada no meio. Querem brincar? Vamos brincar. Parada no ar. Correta, Costa. Acima e avante. Planta Spike, Wing. Vai! Torpo! Ah, vai se... Sei exatamente onde você está. Vai, Wing. Tá contigo, Marinha! Próximo jogador vivo. Próximo jogador vivo. O cara pegou a minha raze, velho. Por que a gente não se abraça e pronto? Eu quero me jogar raze. Eu vou colocar desmocar. Só coloca o minguinho plantado e deu. Eu vou fazer a parede de kills, os negócios de desmocar aqui. Só coloca o minguinho plantado. Vai, vai, vai. O Wingman vai plantar a Spike. A Dizzy está no ar. A Dizzy achou um alto. Spike rolando. Valeu, amigão. Aí, pô, é fácil. Você está vulnerável. Acabado. Vai tirar a cara, pô. Vai tirar a cara. Vai tirar a cara. Essa é o mínimo. Último jogador. Boa! Esse cara é muito bom agora. Ele chegou por onde ele foi esperado. Peraí, é mais fácil fazer isso pra plantar, pô. Eu vou desmocar aqui e os negócios... Colocando o Wingman. Vai lá, Dizzy. Tem gente ali. O Wingman está pronto. Sem caga. Instalando granada. Instalando granada. Spike plantada. Valeu, Wing. Pô, hoje jogou muito, pô. Ligo no V. 80 no Kayle. Meio. Desarmando. Desarmando. O último jogador vivo. Caramba, velho. Está morrendo muito rápido. Agora. Meu Deus, meu. Está fazendo a coisa lá. Ah, rapaziada. A trust está pronta. Valoriza, valoriza, valoriza. Voa lá. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Tá contigo, maninha. Tá contigo, maninha. Tá contigo, maninha. Convindo a roupa. Estamos errando. Planta bem. Vou colocar tudo que pô. Planta Spike, Wing. Traga. Não já foi. Spike rolando. Valeu, amigão. Estou bem no corpo. Bem ali. Tinha um beta de OP. Cuidado. Explode eles. Tenta tirar deles. O resto é um wingman. Recarregando. Todos tiram o charro da eficiência. Ho, ho. Isso. Ri mesmo. Enquanto usa. É que não jogou. A Disney está no ar. O wingman vai plantar, Spike. Boa. Boa. Odin, Odin. Na moral, você morreu. Voltagem iniciada. Ele sabe o que você tem. Boa atrapador, bota atrapador. Último jogador vivo. Infeliz. Sei exatamente onde você está. Ok, Joy. Recuou para trás, viado. Joga no janelão comigo, pô. Eu tinha que ultar, caramba. Match point. Não, irmão. Não precisa ultar não, pô. Vai com tudo. Qual é? Pelo amor de Deus, velho. O Prata é um elo muito nojento. Como é que eu estou nesse elo ainda? Vou lá, rapaz. Vou cair. Vamos perder esse trem não. Da vida, pelo amor de Deus. Vou perder, pô. Não, vamos perder não, pô. Tá louco. Vai, só plantar ali. Acima e avante. Ele está meio, Chumber. Tem carga. Recua, recua. Último jogador vivo. Querem brincar? Vamos brincar. Vai! Tô puta! Vitória dos defensores. Dá para ganhar todas, né? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.